E aí galera tudo bem com vocês estou mais uma vez aqui sou o dono e também administrador do canal do youtube centro do download peço a você se não é inscrito no canal se inscreva-se deixe seu like chama aquela galerinha que quer é conhecer um pouco sobre custom rom compartilhe o vídeo e bora lá vamos lutar ensinando você hoje é você quer medir o fps quer mostrar os fps nos seus jogos e você não sabe como fazer vou mostrar um método você precisa ter root no seu aparelho tem que ter o super usuário porque você vai precisar instalar um programa um app que eu vou deixar o link na descrição você baixe e instale ele normalmente tá depois de instalado você vai vir e vai abrir ele 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 é o gl tools vai clicar em permitir e agora ele vai puxar é primeiro vai aparecer uma propaganda entendeu vai aparecer uma propaganda agora e aí você fecha a propaganda entendeu você vai esperar propaganda é tem uma você pode ver que ela tem uma barra aqui tem outras que não tem mas tem um tem que esperar o tempo aqui para poder fechar ela tá agora apareceu x aqui você fecha propaganda e agora você vai marcar suas duas opções aqui ó a opção 1 e 2 deixar a terceira marcado tá marcou ficou com as três opção marcada você assim que você clicar em install ele vai pedir o acesso pelo usuário e ele vai reiniciar o celular tá então bora lá clicar em install ele vai buscar o seu super usuário agora você você vai conceder permissão concedendo o celular vai reiniciar reiniciou vamos lá agora abrir o gl tools assim que ele abrir clicou nele para abrir ó e assim que ele abrir ele já vai vir com a propaganda de novo agora você fecha fechou sua propaganda agora eu vou até o jogo é que eu quero tá usando o o gl tools para poder medir os fps aqui tá o pub vou clicar nele e aí eu vou colocar em nab settings ap vou aqui ó em fps use fps clico aqui vou em logat não vou em um screen ó um screen deixando um screen que eu vou fazer agora eu vou pegar e vou entrar no no jogo pode ver aí no seu canto superior direito os fps já começando a aparecer então é assim galera assim que você entrar no jogo ele vai tá aparecendo aí seus fps você vai poder tá monitorando e vendo o desempenho lembrando que sempre vai ter uma perca de fps quando você está gravando mas fora da gravação você vai ter seus fps reais beleza espero ter ajudado vocês foi mais um vídeo se você não é inscrito ou inscrita no canal se inscreva se faça parte e sempre e sempre ai treiremos aí tutoriais para um nível maior atendendo se history o o o o a Legenda por Sônia Ruberti